Salve, salve rapaziada de NMC Aí rapaziada, saiu um outro som do WC, tá ligado? WC no beat Trabalho lindo, feat MCTH E Pelé Pelé, filho E o ritmo como, mano? Eu acho que tipo, viu, do PK, Orochi, Ariel, tá ligado? Ficou braba, e do cabelinho Ficou braba com o beat do WC Eu acho que esse deve ir pelado também, porque porra, Pelé MCTH, mano Vamos ver como é que ficou esse bagulho aí, e é isso Pé em Deus Não é o preto peito, cara É a erva da Guatemala, tá gringo Então, então, então desce mostrando o céu Então, 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 então desce na praia e no som Regola mostrando o céu Ele como é treta linda, sai desarmado, sorrindo Nem olhou no espelho Esqueceu o par de brinco Foi trabalho lindo Foi trabalho lindo Foi trabalho lindo Olha a morena que está na bota do beat Olha a morena que está na bota do beat Olha a morena que está na bota do beat Vem por cima do beat Vem por cima, quica, quica Senta na vinha, vem por cima Senta na vinha, quica, quica Senta na vinha, vem por cima Quica, quica E naquela noite foi tão bom Foi tão bom Erva da Guatemala bebendo joão E aí Caralho, muito bom esse refrão, papo reto O beat ficou fica muito bem encaixado também Feré de bicicleta por quê, velho? O beat ficou muito bom e a princesa da favela Nosso lance ninguém entende, não Rastro com os que rebotou, já tá tudo certo Por vale rolar, P.H. falando Tu tá me chamando, uma latiga para te buscar Chamou seus amigos pra te acompanhar Não esquece o meu ponto de encontrar Quando tudo chegar, eu vou entrar na visão Tu não vai escapar, não Hoje eu tô no braço, vai escapar Não, não, mozão E naquela noite foi tão bom, foi tão bom Errada com a camada, bebendo chão, chão, chão Então, então, então desce buscando seu tom Do jeito que estilo vilão Então, então, então desce na praia e no som Rafa na caia e no som Reba contra o seu tom Roa na caia e no som Du jeito que estilo vilão Ah, cara de laudaとうa medelhin record wc no beat é isso caraca ficou de verdade aí papo reto trabalho lindo papo reto mano achei o som brabo tá ligado o refrão achei muito bom e os caras pelaram tá ligado que botaram a mulher bem pá mesmo tá ligado aquela morena lá só jesus na causa tá amarrado senhor meu deus do céu esqueci é isso só ficou pesado tá ligado achei massa mano juntou happy funk mano da merda cês tem cês sabe disso da merda tá ligado pelé th máximo respeito gastar o beat wc ficou pica não sei quem foi do câmera tá ligado mas ficou pica também a filmagem achei a edição foda máximo respeito o som ficou pesado rapaziada dá uma olhada lá e é isso de ano mc